As tropas federais que vão reforçar a segurança domingo já estão no interior. Em Coari, eles também fazem guarda do cartório. Os computadores chegaram a ser furtados mês passado, mas isso não deve atrapalhar as eleições por lá. Coari é um dos 23 municípios do estado que receberam tropas federais para as eleições de domingo. A preocupação com a segurança é grande. Foi feito um pedido através do TRE. Há previsão de 29 policiais militares no município, além de um reforço de militares federais do Exército Brasileiro, que são 110 militares. Aqui, pouco mais de 45 mil eleitores vão às urnas. É o terceiro maior colégio eleitoral do interior. Nas ruas, eles já se decidiram. A briga está entre os dois, então no momento eu não posso jogar meu voto fora. A gente tem que dar o voto certo. Mas há quem não aposte muito nessa eleição. Porque só conversa. Os preparativos para a votação começaram há mais de dois meses. O trabalho realmente já está ocorrendo há vários dias da eleição para poder realizar o pleito aqui na zona eleitoral. No cartório, o expediente foi estendido até às seis da tarde para atender os eleitores que ainda estão com dúvidas. O prédio chegou a ser furtado. Em julho desse ano, adolescentes invadiram o cartório eleitoral aqui do município de Quari. Eles levaram cinco computadores que eram utilizados para fazer o cadastro da biometria. A polícia apreendeu os suspeitos e todo o material foi recuperado. Segundo o juiz eleitoral, não houve prejuízos. E quem fez o cadastro vai poder usar a identificação biométrica em Quari. Não, as situações que ocorreram aqui no cartório foram delitos de natureza patrimonial. Não significa necessariamente ameaças à votação. O que é reflexo apenas da violência urbana que tem caracterizado os nossos dias. Ao contrário da capital, aqui o transporte vai ser gratuito no domingo. Em todas as cidades do nosso Amazonas, nós temos muitas comunidades rurais. Então, a justiça eleitoral sozinha numa eleição dessa é muito complicado. Então, o único reforço que eles pediram foi em relação à logística. E a gente, o que tiver que a gente puder fazer, a gente vai dar todo o apoio. As disputas políticas costumam ser acirradas em Quari, tanto para prefeito quanto para governo. Por isso, o município também foi alvo das campanhas realizadas pelos nove candidatos nessas eleições. O STF determinou que os eleitos domingo só podem assumir cargos depois de julgados os recursos de José Melo e Henrique Oliveira no TSE. Isso desanimou alguns eleitores, mas o voto é obrigatório. Mais de 2 milhões de eleitores, 1.500 locais de votação, 7 mil urnas, mais de 7 mil sessões eleitorais, 9 candidatos, mais de 20 milhões gastos. Esses são os números de uma das eleições mais caras da história do país e uma das que mais deixaram o eleitor em dúvida também. Não sei bem quem que eu vou votar, não. Tem gente que ainda nem incluiu a votação de domingo na programação do fim de semana. Porque eles prometem muita coisa e quando é na hora que estão lá dentro não fazem nada. Fica difícil confiar, né? Fica difícil confiar, né? Todos eles roubam porque eu vou votar. E outros que fazem questão de ir às urnas. A gente tem que, eu pelo menos, quando eu oro, eu peço a Deus que o que vier, o que ficar, seja para somar e abençoar. Nove candidatos disputam o mandato tampão que pode durar menos de 15 meses. Quem vencer as eleições de domingo não vai ser diplomado imediatamente. Governador e vice só podem assumir os cargos quando todos os recursos de José Melo e Henrique Oliveira forem julgados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso pode demorar um mês ou até um ano. A decisão foi do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que manteve a eleição direta para governador nessa quinta-feira. José Melo e Henrique Oliveira foram caçados por compra de votos e tentam voltar ao cargo, além de provar a inocência. Como a data prevista para a diplomação é dia 11 de outubro, haverá tempo suficiente para que o TSE julgue os embargos de declaração. E nesse ínterim, os candidatos precisam prestar contas das suas candidaturas, das suas campanhas eleitorais. Quem for às urnas no domingo pode votar com qualquer documento que tenha foto. A votação deve durar 30 segundos. O eleitor tem nove candidatos para escolher. Esse ano não vai ter transporte gratuito e é proibido candidatos oferecerem transporte ou refeição para o eleitor. O sistema irá funcionar com a frota do dia útil até o meio-dia, caso a demanda diminua. Se a demanda é diminuindo, nós vamos utilizar a frota do sábado, que são cerca de 852 veículos. A votação termina às 5 da tarde e a estimativa da justiça eleitoral é de que o resultado saia em até uma hora depois. Pois é, só foi uma eleição preparada em pouco tempo e o mandato também é curto. Vamos conversar com a repórter Mariana Rocha, que traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Mariana. Olá, Priscila. Muito boa noite. De fato, uma eleição preparada rapidamente, mas com muita responsabilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Tanto que já está tudo pronto, viu, Priscila? Desde quinta-feira as urnas todas estão nos locais de votação, lacradas, carregadas. As tropas federais já foram deslocadas para o interior do Estado. Esquema de segurança todo pronto para o pleito de domingo. E olha quem está aqui conosco, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Iedo Simões. Presidente, muito boa noite. Tudo pronto para domingo. Hoje, quais são as maiores preocupações do TRE para esse pleito dar tudo certo? Boa noite. Nós estamos preparados. Essa preparação foi feita com muita responsabilidade. Nós temos obtido um apoio muito grande das forças de segurança, tanto federais como estaduais. O Exército, a Marinha Aeronáutica, já toda deslocada, com os ônibus postados. Hoje, já fizeram até uma videoconferência para ajustar os procedimentos que serão feitos. A Polícia Federal agindo em 15 municípios. Então, nós estamos totalmente preparados, aguardando somente o dia da eleição. Amanhã, no sábado, nós abriremos o sorteio das urnas para votação paralela no domingo, que é justamente isso que demonstra a transparência das eleições. E estamos aguardando, agora, no compasso de aguardar o dia do pleito. O ministro Gilmar Mendes deve estar presente no dia do pleito aqui. E a justiça eleitoral, como sempre, nós temos expertise na eleição. E eu penso que vai dar tudo certo, com certeza. Com certeza. Agora, quem for eleito, assume imediatamente presidente ou ainda há recursos a serem julgados pelo TSE? É, veja bem. O prazo para a posse dos eleitos é até o dia 4 de outubro. Então, até o dia 6 de outubro. Nós temos uma data marcada já, com o local definido para a posse, que é o dia 4 de outubro. Nós vamos aguardar, naturalmente, porque o ministro Lewandowski, quando determinou o prosseguimento das eleições, ele condicionou ao julgamento dos embargos de declaração daquele pedido de cassação, que ainda não foi julgado no TSE. Acredito que até lá, nós estamos no mês de agosto, no início de agosto, temos o mês de agosto todo, o mês de setembro, para que o TSE julgue esse embarque de declaração. Penso que isso aí não vai ser obstáculo. Até lá, com certeza, estará definido. Eu acho que nós precisamos definir essa situação, porque o Estado precisa disso, precisa de segurança para as ações do governo, estabilidade, a nossa economia precisa caminhar, e o povo do Amazonas está apreensivo com isso. Eu acho que chegou a hora de a gente tomar uma decisão, o povo comparecer às urnas de forma consciente, votar no candidato que escolheu. É isso que nós estamos fazendo. É permitindo e garantindo que o eleitor chegue às urnas com todas as garantias e possa exercer de forma consciente e livre o seu voto. Tá certo. Agora tem novidade na Lei Seca, ao invés de terminar meia-noite, às duas da manhã de domingo. Só para a gente encerrar, presidente, rapidamente. É verdade. Nós flexibilizamos para que a Lei Seca funcione de duas horas da madrugada até 18 horas de domingo. Certo? Então, nesse período, realmente vai ser proibido que as pessoas consumam bebida alcoólica. Comprar, adquirir, não, mas consumir na via pública, em locais que possam causar tumulto, atritos, ou qualquer outro evento que possa prejudicar o pleito, não será permitido e os órgãos de segurança estarão atentos a isso e vão ser duros na fiscalização. Tá aí o presidente desembargador Iedo Simões com a gente ao vivo, Priscila. Agora resta aos eleitores votar conscientes nesse domingo. Já tá tudo pronto. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Mariana. E olha, a Polícia Federal vai investigar um caso que aconteceu ontem à tarde lá na Zona Leste da Catau. Uma equipe de fiscalização composta por membros do TRE e da PF foi impedida de entrar na escola estadual Elisabessa Freire, no Jorge Teixeira. A polícia achou a situação suspeita porque uma reunião com PMs acontecia lá dentro. O caso é investigado e acompanhado por juízes da propaganda eleitoral. A seguir, Grupo Viaja ao País para divulgar as músicas do Beiradão. É daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já. Legenda Adriana Zanotto